Não deixe um passado de derrotas te afastar das vitórias do futuro. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Eu trago uma mensagem de Deus que pode determinar as conquistas que você tem preparado para você para um tempo que o Senhor separou para te entregar. E eu quero trazer essa mensagem que traz a direção e traz a orientação para que você possa abraçar as conquistas, as vitórias que o Senhor já preparou para você, com base na Palavra de Deus. Por isso eu te peço, fique comigo e acompanhe até o final, até o minuto final, porque Deus vai falar poderosamente com você. Eu só preciso te dar um recadinho. Aperta no gostei aí e inscreva-se no nosso canal para que você seja notificado de todas as nossas lives e também dos vídeos que a gente grava aqui. Mas você tem que se inscrever, ativar o sininho e escolher a opção receber todas as notificações. Tá bom? Que Deus te abençoe. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago para você a nossa Palavra da Noite. Antes de orar por você, eu quero te fazer um convite a conhecer os sete conselhos que Deus me deu, que transformaram a minha vida e que podem transformar a tua vida também. Muitas pessoas têm se achegado a mim para pedir um conselho, para pedir uma palavra. E eu coloquei tudo isso no livro Os Sete Bons Conselhos. Aqui você vai receber o direcionamento de Deus para uma vida feliz em todas as áreas. Para você receber orientação na sua vida profissional, conjugal, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, para você ter uma vida melhor. Aqui estão os sete bons conselhos que eu tenho para entregar para você nesse livro digital, onde você pode ler no seu celular, no seu tablet, no computador. Basta você clicar no link da descrição desse vídeo e você vai ter acesso a esse livro por um preço muito especial. Eu garanto que o investimento que você fará aqui poderá resultar numa grande transformação em sua vida. Tanto é que se você entender que esse livro não é um livro que vale aquilo que você pagou, você pode pedir o seu dinheiro de volta em até sete dias. Tá bom? Clica no link aqui e conheça o livro Os Sete Bons Conselhos. Tenho certeza. Você será ricamente abençoado na aquisição desse livro. E agora, vamos para a oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti, eu quero apresentar a vida dessa pessoa que me ouve agora e que tem perguntado onde está o Senhor. Onde está o Senhor nesse momento de dor, de angústia, de aflição? Eu quero apresentar essa pessoa que está enferma, que percebe que a sua fé está se enfraquecendo. Essa pessoa que há tanto tempo espera por uma cura, por uma intervenção divina. Senhor, eu apresento esse pai de família ou essa mãe de família que estão em busca de um emprego, de um lugar onde possam ganhar o pão de cada dia. Eu apresento essa pessoa que tem o seu próprio negócio e está em busca de clientes, de fechar bons acordos, de vender os seus produtos, os seus serviços e estão na expectativa de que algo aconteça de forma sobrenatural porque elas já fizeram de tudo e não conseguiram sucesso. E agora elas apresentam diante de Ti as suas expectativas nesse dia. Senhor, eu apresento diante de Ti esse casal, essa família, essas pessoas que estão lutando pelo seu relacionamento em busca de entendimento, em busca de diálogo. Senhor, estenda a Tua mão. Venha com o Teu poder nesse dia ordenar a bênção sobre a vida de cada pessoa que ouvir esta oração. Olha, Senhor, para os pedidos específicos aqui nos comentários desse vídeo. Quantas e quantas situações onde só um milagre é que pode dar jeito, ó Pai. Senhor, acolha cada um desses pedidos e responda, meu Deus. Senhor, olha para cada uma dessas pessoas. Tem pessoas aqui que clamam por uma resposta urgente do céu. Tem pessoas aqui, ó Pai, que precisam de algo para hoje. Hoje, Senhor, segundo a Tua bondade, a Tua graça e misericórdia, ouça e atenda o clamor do Seu povo. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículos 18 e 19. Lá está escrito assim, Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor e ouvindo-a te responderá. Essa mensagem de Deus que vem pela boca do profeta Isaías, ela vem depois que Deus, pela boca do mesmo profeta, expõe a condição de um povo que por rebeldia, por desobediência, por não ouvir a Deus, estava sofrendo. Um povo que escolheu seguir a sua vontade. Um povo que deu as costas para Deus, que fechou os ouvidos para a palavra de Deus e com isso estavam vivendo na perversidade. E eles estavam caminhando para um caminho de morte, para um abismo. e Deus, pela boca do profeta Isaías, mostra para eles qual era a situação, qual era a condição em que eles estavam. Porque isso é necessário. É necessário que Deus venha nos mostrar ou venha mostrar ao seu povo a real condição em que estão aqueles que fecharam os olhos para Deus ou que viraram as costas para Deus. Porque muitas vezes as pessoas fazem isso sem se dar conta do lugar onde estão, do caminho que estão trilhando. Muitos pensam que estão simplesmente vivendo a sua independência, vivendo a sua vida segundo o seu propósito. Mas não, não é assim. Quando nós viramos as costas para o nosso Criador, quando nós decidimos ser autônomos, nós trilhamos um caminho de morte, de destruição. Muitos imaginam que precisam do diabo para lhes destruir a vida. É verdade que ele vem para roubar, matar e destruir, mas olha, não tem uma medida mais eficaz de alguém destruir a sua vida do que se entregar aos seus próprios deleites e vontades. o ser humano se autodestrói. Ele não precisa nem da ajuda do diabo. Basta sondar os seus pensamentos, os seus desejos. E esse povo estava vivendo esse tipo de vida. E Deus fala de uma justiça que cairia sobre eles. Todavia, depois de falar sobre isso, ele vem falar de uma misericórdia que se estende sobre aquele povo. O profeta fala de um Deus que olha para aquele povo e se compadece dele. Porque Deus sabe, Deus sabe que eles estavam à beira da destruição. Todavia, Deus também compreende que esse caminho pelo qual eles seguiram foi uma tentativa deles conseguirem a sua felicidade, o seu contentamento, a sua realização. É estranho que um povo queira ser feliz e contente sem a ajuda de Deus. Não é? Você não acha estranho? Mas se nós olharmos cuidadosamente para nossa vida, para as nossas ações, é bem possível que nós possamos enxergar alguns momentos na vida em que a gente queria mesmo é fazer aquilo que a gente tinha vontade. A gente não queria nem saber o que Deus pensava daquilo. E depois a gente quebrou a cara. Depois a gente percebeu quão grande a bobagem que a gente estava fazendo. E aí muitos foram ainda mais fundo, ainda mais longe nesse caminho de morte por uma questão. Uma questão apenas. Por vergonha de voltar atrás, pedir perdão a Deus e recomeçar. Uma das coisas que mais nos atormenta é a ideia de que não somos aceitos por Deus depois de cairmos em pecado, depois de errarmos, deliberadamente. Sim, porque para muitas pessoas Deus só perdoa ou Deus só tem misericórdia daqueles que são bonzinhos, que pecaram por acidente, que tentaram fazer tudo direitinho, mas não deu. Aí Deus olha para eles que são bonzinhos, maravilhosos e os perdoa. Agora para aqueles que pecam deliberadamente, para esses é o mármore do inferno. Para esses Deus não tem misericórdia, não é? Muitos pensam assim. E uma das coisas que faz as pessoas se manterem longe de Deus é esse maldito pensamento que foi vendido pelo diabo inclusive para a igreja de Deus aqui na terra. Em muitas igrejas impera esse pensamento. Em muitas igrejas que só tem perdão aquele que pecou por acidente. Aquele que fez de tudo para acertar mas errou para esse tem perdão. Para aquele que pecou deliberadamente ou por que não dizer sabendo o que estava fazendo para isso não tem. E com isso algumas igrejas vão se esvaziando e o que é pior muitos dos que ficam na verdade nem são verdadeiros cristãos são muitos hipócritas que pecam talvez coisas piores mas é escondido ninguém sabe ninguém vê e então eles se sentem confortáveis para julgar aqueles que tiveram entre aspas o azar de ter um pecado público de terem sido apanhados em flagrante na verdade o ser humano é atormentado não apenas pela ideia de que não será aceito por Deus mas até mesmo pela ideia de não ser aceito pelos seus semelhantes pelos seus pares e a prova disso é aquilo que a gente vê nas redes sociais o que tem de gente montando um personagem ou uma personagem uma pessoa legal com frases bem elaboradas com pensamentos maravilhosos ainda que sejam copiados dos pensadores as pessoas tiram fotos sorridentes e vendem uma imagem maravilhosa para que sejam aceitas porque é atormentador a ideia de que não seremos aceitos mas olha na pessoa de Jesus encontramos um Deus que não apenas nos aceita despeito da nossa fraqueza despeito de sermos miséria humana é um Deus que nos acolhe que vem ao nosso encontro que nos recebe come conosco e nos dá esperança do céu esse é Jesus come com pecadores diante disso meu amado irmão minha amada irmã eu tenho um apelo para você se hoje essa palavra de Deus tocar o seu coração aceite esse Jesus abandone o seu pecado ou a sua vida de pecado entregue-se a ele do jeito que você está não importa como esteja mas venha para Jesus e deixe que ele escreva uma nova história para você pois assim como Deus teve misericórdia desse povo rebelde ele terá misericórdia de todos nós especialmente agora através do sacrifício de Jesus na cruz e olha no texto que lemos hoje nós temos uma clara demonstração de que Deus ouve a oração é isso que está escrito no verso 19 porque o povo habitará em Sião em Jerusalém tu não chorarás mais certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor e ouvindo-a te responderá estamos diante de um Deus que não apenas ouve o nosso clamor mas ele se compadece de nós e ele responde e muitas vezes responde com bênçãos com milagres com transformação com uma nova história com uma nova vida nos conduzindo a um novo nascimento e a partir disso somos feitos novas criaturas e conforme escreveu o apóstolo Paulo já agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus hoje é o dia em que o Senhor está de braços abertos convidando você para receber esse abraço junto com esse abraço a resposta às suas orações junto com esse abraço a cura a libertação a salvação o convite para que você esteja junto com ele ao lado dele e isso é feito pelo milagre da salvação da transformação da graça que nos é derramada através do sacrifício de Cristo na cruz por meio do seu Espírito Santo que habita em nós que se manifesta a nós e que nos ensina a orar como convém e intercede por nós congemidos inexprimíveis querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso diante de ti agora eu apresento a vida de cada uma dessas pessoas que ouviram essa mensagem que acolheram em seu coração e agora estão diante de ti diante do teu altar clamando pedindo para que o Senhor faça delas novas criaturas faça delas pessoas vitoriosas pessoas que andam de braços dados com Jesus que atendem ao seu chamado que querem uma nova história uma nova vida Senhor olha para cada um dos pedidos que foram colocados aqui nos comentários desse vídeo há muitas pessoas pedindo por cura Senhor visite agora essas pessoas enfermas e vai curando toda moléstia toda enfermidade seja no corpo físico ou sejam enfermidades de natureza emocional feridas na alma traumas depressão opressão seja lá o que for que o Senhor venha com graça e misericórdia e cure a cada uma dessas pessoas enfermas eu peço também a libertação de todos os vícios de tudo aquilo que escraviza do maldito pecado que às vezes separa pessoas de ti Senhor liberte pessoas agora de todo o mal meu Deus eu peço também a restauração e a reconciliação para casais que estão vivendo um relacionamento destruído um relacionamento tóxico pessoas ó pai que não conseguem mais dialogar mas sabemos que muitas dessas situações são situações potencializadas pela ação de Satanás então ó pai que a tua presença agora mande embora todo espírito maligno de contenda de confusão de separação e que se estabeleça nesta casa neste lar a paz que vem de Jesus a harmonia que vem do Senhor que haja refrigério que haja amor perdão entendimento ah Senhor eu peço também por portas abertas a todos que precisam de emprego de clientes de recursos de causas na justiça faça o teu povo prosperar e assim que todos nós possamos te louvar exaltar e glorificar o teu nome essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo amém louvado seja Deus que o Senhor te abençoe lembre-se de se inscrever no nosso canal se inscreva dá o seu gostei e se você tiver tempo para ver mais um vídeo assista esse vídeo que está aparecendo aqui clica nele para você assistir compartilhe essa mensagem com mais pessoas que Deus te abençoe hoje e sempre amém fique com Deus estou indo com ele também bem